Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar de cantores sertanejos que já tretaram com nordestinos e que supostamente você nem sabia. Mas antes do assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando todos vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, curiosidades, histórias e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho para não perder nada. Eu vou mostrar uma prova aqui para vocês que eu trago história. Hoje mais cedo eu trouxe a história de Samira Show, uma das grandes nomes do forró. Caso você não ver esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima no card, vou deixar nesse final desse vídeo para você ir lá e dar aquela velha conferida. E como eu falei para vocês anteriormente, hoje nós vamos falar de cantores sertanejos que tem treta com cantores nordestinos e que supostamente você nem sabia. Lembrando todos vocês que este vídeo não tem intuito nenhum de causar polêmica, nós só estamos repassando as informações, são vídeos aí que supostamente vocês já sabem estão aí na internet. A primeira treta que eu vou mostrar aqui para vocês é entre Gustavo Lima e Wesley Safadão. Para vocês que não sabem, Wesley Safadão e Gustavo Lima, eles não se dão muito bem. Alguns tempos atrás aí Gustavo Lima não seguia Safadão, mas agora eles já voltaram a se seguir. Mas essa treta começou porque lá atrás Gustavo Lima usou suas redes sociais para deixar um vídeo falando que toda vez que ele marcava um show em certa região, tinha um cantor que iria lá e marcava também. Querendo ou não, ele não usou essas palavras, mas o que ele quis dizer é que tinha um cantor que estava querendo ofuscar o seu brilho. Esse vídeo na época repercutiu bastante, eu vou mostrar um trechinho aqui para vocês. Como todo mundo sabe e sabe que essa vida não é fácil, fazer sucesso é algo muito difícil, manter um sucesso é mais difícil ainda. E muita gente se sente incomodada com isso. Os projetos que a gente faz, que é o Boteco, pelo visto tem incomodado muita gente aí. Então, quando a gente lança um evento numa cidade tal, numa praça tal, sempre vem alguém querendo uma semana antes lançar outro show para prejudicar, pra, sabe, eu não vou desejar o mesmo porque tudo que vai volta. E ultimamente eu estou preferindo ter paz do que ter razão, né? E, mas que vocês continuem me perseguindo aí, tá? Galera aí, continue me perseguindo. Que quanto mais vocês me perseguem, mais Deus abençoa e as coisas dão certo pra mim. Tamo junto, continua, tá? Acelera. Pois é, rapaziada, foi esse vídeo aí de Gustavo Lima. Na época, os fãs começaram a associar que ele estava falando isso aí pra Wesley Safadão. Daí o Wesley Safadão também veio a público e deixou um vídeo. Vamos ver. Bom, gente, tentar explicar um pouco aqui pra vocês o que está sendo falado aí sobre essa treta, essa confusão que estão querendo colocar o meu nome. Começo dizendo que eu não tenho nada a ver com isso, tá? Não quero prejudicar ninguém. Não cresci, não cheguei aonde eu cheguei prejudicando ninguém. Deus sabe muito bem disso, tá? Pedir desculpas ao meu escritório, meus sócios, minha esposa, que pediram pra que eu não tocasse nesse assunto, mas eu acabei de ver uma publicação ridícula aonde diz que o meu show vai ser um dia depois da gravação do DVD do Gustavo Lima na Espocrato. Gente, a Espocrato é um evento que acontece aqui no Ceará, que são dez dias de festas. Tá lá Jorge Matheus, Anitta, Marília Mendonça, todos os artistas que você imaginar vai estar lá. Cada um canta no seu dia. E estão dizendo que sou eu que estou querendo fazer confusão. Deixa eu explicar pra vocês, gente. Eu vou ter um Garota VIP agora dia 10 de agosto em Manaus, tá? A mesma produtora de Manaus é a minha, é a do Gustavo, é a dos artistas da Workshow, Marília Mendonça, é as artistas do Audio Mix. Então, dificilmente em Manaus vai ter problema de choque, de agenda de shows, porque é a mesma produtora que faz todos os eventos dos artistas. Existem outros lugares, como Salvador, como São Paulo, existem várias produtoras. Então, a minha produtora não é a do Gustavo, não é a do Jorge. Então, às vezes acontece mesmo de ter choque, uma semana pra lá, uma semana pra cá, 15, 20 dias pra lá, 15, 20 dias pra cá. Isso é normal acontecer, não tem como. Pois é, rapaziada, foi esse vídeo aí que o Wesley Safadão deixou. O Wesley Safadão também deu uma entrevista em uma rede de televisão aí, ele acabou falando que ele não era amigo de Gustavo Lima, era a cara, assim, que eles se entendiam no meio artístico, mas não tinha amizade no dia a dia. E a outra treta entre sertanejo e nordestino, que eu resolvi mostrar aqui pra vocês, é entre o cantor Deville Novaes e o cantor Jefferson Moraes. Como vocês sabem, Deville Novaes fez um grande sucesso em todo o cenário nordestino com a música Oi, Nego, que é uma música que ele regravou da banda Torpedo. Mas como vocês sabem também, Jefferson Moraes gravou essa música lá no sertanejo com a participação de Mayara e Maraísa, e ele também fez um grande sucesso. Daí, ficou aquela certa disputa entre os dois cantores. Daí, Jefferson Moraes foi lá no podcast Talk Nation, onde Dudu Pucena, ele estava apresentando, e ele acabou falando sobre Deville Novaes, que tipo, que era um cantor que não cantava absolutamente nada, cara. E esse caso repercutiu na época. Deville Novaes, eu acho que nem soube muito desse assunto, que na época que ele estava ali, Deville Novaes se envolvia em algumas polêmicas, ele não falou nada, mas enfim, vou deixar um trechinho desse vídeo aqui pra vocês. Eu falei, não, vou gravar isso não. Peguei de tanto manequim e falei, vamos gravar, que isso é sucesso. Oh, Jefferson, sucesso essa música aí. Falei, vamos gravar então, bicho, todo mundo que estourou as modas aí, ele que achou, né? É, Tiriti é um exemplo. Falei, vamos achar, vamos gravar. Peguei, fui lá no Jenner, gravei lá com ele e tal, ele fez uma versão mais bregona mesmo, sem violão, só no sax. Aí tinha até uma menina lá do sul, não lembro o nome dela, e ela que fez essa parte da Maraísa. Só que daí o Marquinhos não gostou da música, ele falou, não, você tá cantando bem, é música, você tem que cantar mal, você tem que cantar igual o menino lá. Eu falei, mas como, como é que foi isso? Eu não sei o que, eu não entendi o que ele queria, bicho. Eu falei, Pois é, rapazes, eu lembro de vocês que essa entrevista é lá no podcast Talk Nejo, vou deixar o link na descrição para vocês irem lá e dar essa conferida. E a outra treta que eu vou mostrar aqui para vocês entre sertanejos e nordestino é entre Gustavo Lima, mais uma vez, e Pablo, cara. Essa treta começou por causa da música Fui Fiel. Como vocês sabem, Pablo gravou primeiramente essa música no Arrocha, na Bahia, a música aí estourou, foi a música que levou para a Bahia para todo o cenário nacional, e posteriormente também, Gustavo Lima foi lá e regravou essa música. Daí começou a rolar uma certa treta entre os dois, como vocês sabem, até hoje vocês não vêem muito assim a amizade entre Gustavo Lima e Pablo. Daí, cara, as pessoas começaram a falar que Pablo estava movendo um processo contra Gustavo Lima, falando de inúmeras coisas, e Pablo foi em um programa de televisão, e ele acabou falando sobre essa treta entre ele e Gustavo Lima. Eu vou só filmar a tela aqui do computador para vocês porque eu não posso deixar o vídeo devido aos direitos autorais. Mas, enfim, esse vídeo aí repercutiu para caramba e foi mais uma treta do sertanejo e do Arrocha, do sertanejo e dos cantores nordestinos. Não, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Inclusive, houve um boato, né, que eu tinha processado o Gustavo Lima, né, por ter... Ah, e por esse babado do Gustavo para a gente? É, por ter gravado uma música que estourou comigo, na música minha, de alguns parceiros lá. Mas o que me causou foi um certo desconforto, né, mas em momento algum eu citei que ia processar o Gustavo Lima, né, eu tenho uma admiração muito especial pelo Gustavo Lima. Isso é bacana também porque a força que o Gustavo Lima tem aqui não é a força que o Pablo tem aqui no sudeste, né. Por enquanto, Pablo, por enquanto. E, 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 e assim, vice-versa. A força que o Pablo tem no nordeste é diferente do Gustavo aqui. Então, assim, é bacana, é bacana, eu acho isso legal. O que me incomodou um pouco foi ele ter citado que a música era dele, que era um trabalho novo dele, sendo que a música foi gravada por mim e a música é minha. É sua, claro. E, mas assim, já tá tudo ok, eu liberei a música. A música é essa aqui, ó, quer ver? Deixa eu só mostrar. Pois é, rapaz, como vocês viram ali, Pablo parece que não ficou muito gostando das ideias de Gustavo Lima, não. Mas, enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo pra você, qual foi dessas tretas, assim, a pior. E deixe também aqui sugestões para os próximos vídeos de cantores nordestinos que tiveram treta com cantores sertanejos. Bom, gente, muito obrigado, espero vocês no próximo.